Se você quiser surpreender a todos, prepare essa receita Aqui estou utilizando dois peitos de frango e vou cortar eles ao meio Vamos colocar esses frangos um lado do outro e vou temperar com uma colher de chá de sal Espalhar muito bem com as mãos Uma colher de chá de páprica doce Meia colher de chá de pimenta do reino Vamos pegar esse frango e colocar um em cima do outro Desse modo a parte de baixo do frango irá também pegar tempero Vamos reservar ao lado em um recipiente Vamos adicionar um tomate picado Uma cebola picada Uma colher de chá de salsinha desidratada Sal a gosto 150 gramas de mussarela já ralada Três ovos cozidos, também ralados E vamos misturar muito bem Adicionei duas colheres de sopa de maionese Mexa muito bem Até ficar na consistência e queria mostrar aqui no vídeo Esse é o ponto ideal Vamos reservar ao lado Em uma travessa vamos colocar todo o nosso frango Vamos pegar nossa misturinha e adicionar todo por cima desse frango Adicione e espalhe com a própria colher Para finalizar adicionei um pouco de azeite Vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixar por 40 minutos Pessoal, o nosso frango já está pronto E fica incrível Surpreenda a todos no seu almoço ou janto Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Com mais uma receita aqui do Pob na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus